Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa. Nós hoje temos connosco o professor José Gabriel Pereira Bastos, que nos vai orientar num seminário intitulado Freud, Pensar Freud como Teoria Geral da Ação Humana. Olá José, obrigado por teres aceitado este convite. Eu faço-te já a pergunta fundamental, em que é que consiste este seminário e o que é que tu pretendes fazer ao longo das próximas sessões, ao chamares este seminário Pensar Freud como Teoria Geral da Ação Humana. Ok, olá Dinis, obrigado pelo convite. É assim, desde que eu comecei a dar aulas em 75, numa cadeira chamada Introdução à Psicanálise na Faculdade de Letras de Lisboa, em que, por minha opção, passava metade do ano a dar Freud, entre aspas, socorrendo dos textos fundamentais que Freud tinha preparado para a difusão pública. particularmente o resumo de psicanálise, que é um texto final. Até hoje eu passei por uma enorme evolução, tirei uma licenciatura e um doutoramento em Antropologia Social e Cultural, exatamente pelo impacto que Freud teve em mim e dos textos que Freud escreveu sobre cultura e civilização, que não tinham nada a ver com clínica ou com Biologia ou Neurologia, e que me colocaram numa opção bastante diferente dos meus colegas psiquiatras, médicos, psicólogos do ISPO ou psicólogos de outros sítios. Portanto, eu estou numa área totalmente diferente e essa área levou-me a reflexões epistemológicas fortes, que posso dar conta a seguir, não hoje, e a principal reflexão epistemológica é o que é que se passa no mundo, para ao mesmo tempo Freud ser visto como um gênio que fez uma enorme revolução epistemológica e científica, e ao mesmo tempo ser excluído das universidades e substituído por várias perspetivas racionalistas, tipo o filosófico ou da psicologia cognitiva ou outras. O que é que se passa? Ou ser substituído por ideologias, como o marxismo durante décadas, ou agora o feminismo. Portanto, nada disto é científico, as ideologias não são científicas, mas representam o que Freud chamou manifestações superegoicas e, portanto, contra-científicas ou anti-científicas. Esta evolução que eu fiz até hoje levou-me a perceber certas coisas que, fora esse paradoxo, a função da nossa academia é preparada desde há séculos, há longos séculos, para quebrar o conhecimento em disciplinas. E, com isso, a síntese perdeu-se. O que está na biologia não está na geografia, não está na história, não está na sociologia, não está na filosofia, não está em parte nenhuma. Está tudo desligado. Partiram o mundo aos pocados. E, se partir o mundo aos pocados, eu diria que é uma enorme resistência ao conhecimento. Portanto, estou a falar em termos do que Freud chamou resistências. Resistências ao conhecimento. E alguém que está interessado nas resistências ao conhecimento, eu diria, é o poder. E teríamos que pensar qual é a opção do poder na teoria freudiana. O meu movimento na direção contrária fez-me perceber, primeiro, que Freud começou por ser um neurologista. Freud publicou 200 trabalhos entre os 21 anos e os 44. 200 trabalhos de neurologia. Que ele próprio fez duas tentativas de pôr em livro, em 91 e em 95, a sua posição sobre a neurologia como fundação do conhecimento sobre o homem. Coisa de que ele desistiu. E desistiu porque Freud passou do cérebro para a mente. A neurologia trabalha o cérebro e Freud decidiu trabalhar a mente porque decidiu que, pelo lado do cérebro, continuaríamos tão atrasados como estávamos nessa altura e estamos hoje. Continuamos a não saber nada através do cérebro. Por mais que os neurólogos sejam, neste momento, a disciplina dominante, a grande disciplina atual, chama-se neurologia. Já se chamou muitas outras coisas. Mas Freud decidiu passar em função do trabalho clínico e em função de uma pesquisa profundíssima sobre os sonhos, sobre a atividade onírica. Que é aquilo que nós temos de mais narcísico, quando nós sonhamos, abandonamos o mundo, a mãe, o pai, os amigos, os namorados, abandonamos o mundo, o trabalho, tudo o que quisermos. As orientações políticas, não somos nenhum partido durante a noite onírica. E, portanto, entramos no máximo de narcisismo, regredimos, diz Freud, para o máximo de narcisismo, e depois voltamos. Ora, esta perspectiva de uma mente dinâmica, que regrede e volta a tomar conta do mundo externo, é essencial em Freud. E aquele sítio onde nós regredimos é a mente infantil. Freud diz que os neuróticos sofrem de infantilismos. Os neuróticos sofrem de qualquer coisa que se passou antes da formação do superego. A formação do superego dá-se por volta dos sete anos, Freud dizia, quando se mudam os dentes, também aparece o superego. O superego é um implante. Esse implante resulta do conflito de gerações. A geração mais velha implanta uma escola, uma igreja, normas de comportamento, vai para a cama, lava os dentes, limpa o rabo, toma banho, não mitas à avó, o que se quiser. Portanto, trata-se, como na política, da vitória das elites sobre o povo, da vitória dos pais sobre as crianças. Claro que essa vitória não vai sem revoluções, sem guerras, sem conflitos e sem chapadas às vezes e gritos. Mas, normalmente, os pais conseguem implantar um bom superego nos filhos. E num certo sentido, ainda bem. Porque se não conseguirem, e às vezes não conseguem, os filhos se transformam em sociopatas ou criminosos, ou políticos de renome. Daí Freud chamar a atenção que há três tipos de pessoas, não há um tipo de pessoa, há três tipos de pessoas. Há o homem erótico, a pessoa erótica. Há a pessoa obsessiva. E há a pessoa narcísica. E a pessoa narcísica é um psicopata, um sociopata. E Freud diz que essas pessoas, os homens da ação, os americanos inventaram logo o Action Man, os homens da ação, e os comandos da armadora, e os comandos americanos, e os rambos, e os ninjas, e tudo isso. Essas pessoas não têm superego. Portanto, matam que se fartam, e matam sem qualquer problema. Torturam, matem, lançam bombas atómicas em Hiroshima e Nagasaki, fazem campos nazis, com crematórios, adoram o fogo, aliás, são os adoradores do fogo. E, portanto, nós já passámos no século XX várias más experiências com os adoradores do fogo, que fazem crematórios sem superego. Matam judeus, ciganos, pobres, japoneses, cidades inteiras, homens velhos, crianças, avós, netos, professoras primárias, padres, tudo, matam tudo, ok? Aliás, é o lado de uma poluição mental que é a vontade de extinguir quem nos incomoda. É uma poluição mental que, normalmente, o superego controla. Controla quando controla. Muitos maridos abandonados pelas mulheres, perdem logo o superego e dão-lhe logo duas facadas, ok? E, em Portugal, isso é... Centenas de mulheres são agredidas todos os anos, dessa maneira, e 20 ou 30 são mortas, assassinadas, ok? Mas também pode ser um ucraniano, o SEF, também não faz mal, há três tipos que o matam. Também pode ser um africano a quem um polícia americano mete o joelho e ele diz não consigo respirar, senhor, não consigo respirar, ele está há oito anos a matá-lo, oito minutos a matá-lo. E, portanto, nós conhecemos bem este terceiro tipo de homem sem superego. É um criminoso fardado. E, portanto, temos aqui um problema que é o estado fardacriminoso. No exército, na polícia, nos comandos, o estado fardacriminoso. Portanto, o estado tem um lado criminoso. Tudo isto é o material que eu me quero pegar. É aquilo que articula a neurologia à vida mental, a que Freud chamou a criação da realidade psíquica e do narcisismo e do infantilismo, sem superego, a fase anterior à formação de superego. E, depois, o que é que se passa na guerra intergeracional e de género quando entra a família, quando aparece um bebê, quando esse bebê tem uma vida psíquica que vai desde a vida interdoterina até à velhice, por fases sucessivas. O modo como essas fases estão ligadas à biologia e ao princípio de prazer e à formação de tipos diferentes de ego e de caráter. E de como é que a sexualidade e a agressão entram nisso tudo. O amor e a morte, a sexualidade e a agressão. Como é que entram na relação intergeracional e de género. Como é que os homens matam as mulheres, quase sempre, e algumas matam homens. Como é que pais matam filhos e alguns matam pais, ou irmãos. E como é que tudo isso se passa na dramática, que eu chamo de dramática familiar ou familialista. E depois, num terceiro nível, com Freud, eu pretendo ir para onde Freud foi, que é dizer que isto não tem nada a ver com a medicina, nem com a psiquiatria, nem com a biologia. Que os psiquiatras e os médicos são pessoas muito pouco capazes de fazer análise a alguém. Não são bons analistas. Que os bons analistas são pessoas que têm informações na área da cultura e das artes. Escritores, professores de literatura, etc. Mas não os médicos, não os psiquiatras. Porque estão fixadas a uma posição biológica ou biologicizante. E, portanto, determinista. E, no terceiro nível, Freud passa literalmente daí para a teoria da história, para a teoria da civilização, e desemboca num livro final chamado Mal-estar na Civilização. O que é interessante, porque os racionalistas nunca perceberam que houve e há mal-estar na civilização. Os airis, todos deste mundo, acham que nós vamos bem por aí fora até chegarmos ao Modelfo. E que há um progresso contínuo. Quando Freud, em 1915, escreveu um texto fundamental chamado Considerações Atuais sobre a Guerra e sobre a Morte, e chamou a atenção como o Ocidente tinha morrido ali. Tinha colapsado ali. Todos os mitos do Ocidente tinham terminado na Guerra de 14 e 18. O problema é que o bicho tem sete vidas e, portanto, já recuperou tudo. O progressismo, o racionalismo, o otimismo histórico. Vamos sempre para melhor e está sempre a progredir bem. Graças a Deus. De vez em quando é pena vir em um vírus. Não se sabe quem aquilo lançou, se alguém aquilo lançou. Mas, fora isso, vai sempre para melhor. Há sempre mais universitários, mais mestrados, mais doutoramentos, mais erasmos, mais bolsas, mais tudo. A pena é que cada vez também haja mais neuróticos. À nossa volta, o número de inseguranças, de fragilidades psíquicas, de sentimentos de inferioridade, de angústias, de inibições, de formações de sintomas, aumenta exponencialmente. Não está a diminuir, está a aumentar. Ok? E, portanto, a terceira dimensão, o que é que a cultura tem a ver com a saúde mental? Que não é dos indivíduos. Nada se passa no indivíduo. A realidade psíquica é pré-individual. É um processo mental que tem um certo número de funções. Eu, por exemplo, no filme que pretendo que vocês assistam a seguir, eu introduzo duas novas funções da mente, a função narrativa e a função codificadora da mente, que é ao lado de muitas outras funções da mente que Freud introduziu, como seja a associação generalizada, a associação complexual, a projeção, a colivagem, whatever. Há muito mais funções da mente que não dependem do mundo externo. É o mundo externo que depende das funções da mente. Por exemplo, as religiões, é muito fácil, as religiões não existem, se não na cabeça das pessoas. Aliás, o Durkheim falou muito bem disso, em 1912. Ok? Se chamarmos de delírio ao facto que a mente acrescenta aos factos da sensação, da percepção sensível, coisas que lá não estão, temos que dizer que tudo o que nos cerca é um delírio. E depois acrescenta uma coisa contra Marx, que é a religião é só um exemplo e nem sequer é o melhor. Para a minha infelicidade, ele não continua o texto e não diz qual é o melhor. Mas dá exemplos. Por exemplo, o culto à bandeira nacional, o colecionismo, ele dá exemplos esparços, mas não trata, teoricamente, da questão a seguir. A única coisa que ele diz, e eu concordo, e Marx concorda, e Freud concorda, e Moran concorda, é que temos que tomar o homem como homo sapiens demons. E que a posição central do homem ou não é o sapiens, é o demons. É parte de lirante. É parte de lirante da mente, que produz a literatura, a religião e todas as produções culturais. Todas as produções culturais, como se sabe, não saem da mente dos gorilas, saem da mente dos humanos. Ainda ninguém percebeu isso. E que a religião no céu, com Deus e demónios, não está lá ninguém nem nada. São projeções da vida familiar e do tratamento infantil da vida familiar. Deus é o pai do céu. E o demónio é o pai mau e perigoso. Porque é o pai que bate na mãe. Claro, é logo um demónio. Ok? Então, lá nada. Há religiões com 50 milhões de deuses. Outros só têm 50 mil. Outros só têm 37. Outros só têm um. Tanto faz. Não está lá nada. Não há nenhum mundo. Há de inferos. Não há nenhum inferno debaixo da terra. E não há nenhum céu onde haja virgens e passarinhos a engravidar senhoras na terra. Nada disso está lá. É um delírio. E nós gostamos. Ora, o que é importante é perceber porquê que nós gostamos. Porquê que é tão importante para nós. Porquê que daríamos a vida para esse tipo de visões do mundo. Alguns de nós dariam a vida e dão. Os mártires, por exemplo. E porquê que andamos a discutir quantos deuses é que existem e quantos de mãos é que existem e a matar o povo ao lado com isso. Muito bem, Zé. Acho que num ponto de partida excelente, porque já dás uma panorâmica geral daquilo que pretendes fazer ao longo das próximas semanas, a ideia é irmos gravando episódios semanais e irmos colocando no nosso canal. E eu sei que, já há pouco falaste sobre isso, eu sei que tu, como ponto de partida, para além desta introdução, querias apresentar um filme que fizeste recentemente e que tem a ver também com uma longa investigação que vens fazendo há vários anos. Queres falar um pouco sobre isso? O filme chama-se Enigmas. Aliás, todo o meu tratamento mental do conhecimento é tratá-lo como um enigma. Nós não sabemos nada, nenhum conhecimento está estabelecido. A filosofia é um desastre, as outras disciplinas são bloqueios do conhecimento, o próprio estilhaçamento das disciplinas visa o bloqueio do conhecimento e cada disciplina tem 20 subdisciplinas, calcula quantas subdisciplinas e especialidades existem e quantos artigos saem por ano. Eu lembro que, a certa altura, estudei o Rochard, em 1960, e veio cá um belga. E o belga fez uma... Professor catrático, em Duvaina, e fez uma mensagem inicial, uma abertura do ano letivo. E ele dizia assim, vocês querem ser psicólogos? Esqueçam, não há psicólogos. Querem ser psicólogos clínicos? Esqueçam, não há. Querem ser especialistas de um teste como o Rochard, esqueçam, isso já não existe. Querem ser especialistas do Rochard para crianças, isso já não existe. Ok? Isto era em 70 e tal. Ok? Já não existe. Este desprezamento faz com que algumas pessoas saibam imenso de nada. E que uma quantidade enorme de nadas pareça uma cultura e um saber. A multiplicação dos nadas, ou do 0,1, ou do 0,5, ou 0, é nada. O que acontece é que estamos a torpedear a função central da mente, a maior, a mais alta função da mente, que se chama função de síntese. Que é a maior, a mais alta função da mente. Portanto, era bom perguntarmos o que é que estamos a fazer quando perdemos a função de síntese e esse é o projeto cultural que temos, o projeto histórico em que estamos a viver. Ora, eu chamo enigmas a tudo o que está à minha frente, trato de tudo o que eu conheço. O amor, a amizade, as relações familiares, a história, a política. Tudo o que eu tenho à minha frente são enigmas. E, portanto, o meu filme chama-se Enigmas, um documentário científico. E tenta dar conta de duas novas funções da mente. A função narrativa e a função codificadora da mente. Na função narrativa temos algo que é dominante em povos e religiões. É que desde os dezenas da Amazónia, aos Vedas da Índia, à Bíblia Judaica, aos textos muçulmanos e outros, muitos outros, nós temos sempre que há uma narrativa de como é que começou o mundo, onde é que começou o mundo, porque é que no mundo começou por um homem, um pai do céu qualquer, Alá, Jeová, quem se queira, ou muitos deles ao mesmo tempo. Há alguns bastantes perversos, eles tinham a mania de urinar na boca da mente para o seu, chama-se a chuva dourada. Os deles eram perversos, ok? Nós é que projetámos as nossas expressões no céu, é assim, lá não está nada, ok? E, portanto, chamo-se função narrativa da mente, é uma coisa que não está no mundo externo, mas nós queremos que lá esteja e vamos produzi-la, que é uma narrativa ou da história do país, ou da história da aldeia, ou da história da religião, ou da história do raio que o parta, qualquer história, mas nós precisamos ter uma história. E começa sempre, agora é o Big Bang, já conseguimos, em vez de Jeová, pôr a explosão inicial. Tudo bem, eu gosto. Chamar Big Bang, hoje ele vai, eu à lei, eles ficam um bocado a ofender-se. Mas como a nossa função é despersonalizar o mundo, vamos despersonalizar o mundo, produzí-lo à biologia, à física, à química, ok? Portanto, eu chamo isso de função narrativa da mente e pertenço à mente, não pertenço ao mundo. Quando muito, quando nós nascemos, como já estão cá muitos narradores, nós vemos, ah, eu gostava tanto de ser romancista, ah, eu gostava de fazer tanta história de Portugal, ah, eu gostaria tanto de escrever, porque estamos a competir. Mas os primeiros textos saem da mente, os primeiros saíram da mente, e passaram por uma fase de milénios, talvez, em que não havia escrita. Havia transmissão oral. E sabemos hoje que as pessoas que produziram esses textos estavam drogadas. Eram o que nós chamaríamos sacerdotes ou ritualistas, os povos tribais chamamos xamãs, mas há muitos outros nomes, na Amazônia chamam-me pajés, tanto faz o nome. O que acontece é que eles se drogam e depois, em alucinação, contam estas histórias. Só para os homens, claro. As mulheres não são chamadas a ouvir estas histórias. As mulheres não vão para o seminário para não estudar a Bíblia, não vão nada para o seminário, só que faltava mulheres a estudar a Bíblia. Isto é uma questão de homens, é calças, ok? E, portanto, a outra coisa é a função codificadora da mente. Freud descobriu uma coisa espantosa, que era que os sonhos, por associação livre, podiam ser reinterpretados se a pessoa fornecesse associações livres a todas as partes do sonho, e depois descobriu uma coisa espantosa, é que havia partes do sonho que não tinham associação, os sonhadores não conseguiam se associar. Então, ele descobriu que as partes que as pessoas não conseguiam associar livremente e dificultavam a interpretação, pertenciam a todos os estudos da cultura europeia, e não só, como formas simbólicas que se estudavam melhor, diz Freud, não nas neuroses, não sequer nos sonhadores, mas como na antropologia cultural. Ok? Obviamente isso que tu fizeste e que tens vindo a fazer no campo da antropologia, e o teu filme tem diretamente a ver com isso. Eu fiz um teste, fiz um teste científico, há hipótese, e só quero apresentar, se as pessoas quiserem vir e pensar, está ali como teste. Eu fiz um teste científico, essa é a hipótese. Peguei em sinais gráficos da Amazónia, o Povos Nuros, e em sinais gráficos que andei a encontrar em Lisboa, e não só. Depois juntei 10 de um lado, Amazónia, outros 10 de Lisboa. E depois submetisse a 150 pessoas para elas dizerem se isso tinha sentido, era portador de sentido ou não era portador de sentido. Como sabes, em esta variedade, é um linguajar académico. Ok? As formas sem conteúdo não têm conteúdo. Ora, há obras enormes sobre o simbolismo, o próprio Freud recolheu esse simbolismo, desde a Grécia Antiga, que dizem que o triângulo virado para cima é um símbolo de X, que o triângulo virado para baixo é um símbolo de ímpulos, que um triângulo em cima de outro, como na bandeira de Israel, é um símbolo de outra coisa, e assim, sensível que há símbolos femininos, que há símbolos masculinos, fálicos, vaginais, uterinos, do incesto, do casamento legítimo, do que tu queiras. Os da Amazônia sabem-se conscientemente, contaram isso ao antropólogo. Portanto, não têm recalcamento sobre isso. Aqui é que há um recalcamento. Eu só quis mostrar como as pessoas que eu conheço têm um maciço recalcamento sobre isso. veem esses códigos em toda a parte, à sua volta, todos os dias, e nunca perceberam nada. Mas se forem postos frente a um instrumento de pesquisa, começam a dizer ah, sim, isto tem sentido a 90%. 90% de nós concordamos que isto tem imenso sentido. Depois fazem perfis do sentido que têm. E bate tudo certo. Como é que eles fazem perfis de sentido e dizem que têm sentido se eles não sabem qual é o sentido? E se não receberam isso nem na primária, nem no liceu, nem na Igreja Católica, nem no Partido Comunista, nem no Sporting. Como é que eles sabem? Ou seja, o que eu fiz foi mais uma demonstração, porque já fiz várias, do que é o inconsciente em Freud. É uma demonstração por investigação atual com novas hipóteses vindas da antropologia de como é que se podem descobrir novas funções da mente e de como é que tudo isso nos é inconsciente. Olha, eu acho que... Como nós temos a mania da superioridade, nós não somos nós. O mundo é estratificado historicamente. Cada vez que uma nova camada histórica se sobrepõe às anteriores, a finalidade da camada de cima é matar as anteriores ou impedi-las de falar ou criar uma ditadura antidemocrática sobre as outras coisas para trás e nós sabemos que hoje é a opinião pública e os mídias que estão a fazer esse novo nível, mas antes era o racionalismo académico que está a ser morto pela opinião pública e abaixo do racionalismo era a igreja católica ou as igrejas que eram para ser mortas pelo racionalismo mas não foram e mais atrás eram as bruxarias e os alquimistas e uma série de leituras da Palma, da Mao e do I Ching que eram para ser mortas pelas igrejas que não foram é uma bela indústria atual e por trás disso são os povos tribais que eram para ser mortos pelos ocidentais e ainda não foram já foram bastante mas ainda não foram nem pela igreja católica nem pelos estados ocidentais racionais e portanto nós temos um mundo feito de camadas em que as camadas de baixo não querem matar ninguém mas as camadas de cima querem extinguir e matar quando podem matam é o caso dos fornos crematórios nazis é o caso das bombas atómicas sobre Iri Shimi e Nagasaki o projeto de extinção o projeto de matar isto reduz só uma coisa nós não aguentamos a complexidade a síntese é a capacidade de encarar a complexidade como complexidade sem exercer reducionismo sobre a complexidade e portanto ditaduras quando nós reduzimos fazemos uma ditadura ok portanto estou a falar que Freud falou da estratificação psíquica mas induziu a estratificação cultural visto que afirmou que havia povos orais povos anais povos fálicos e portanto aquilo que ele aplicou à vida mental de uma criança em crescimento ele aplicou aos povos em evolução histórica Zé eu acho isso que está no filme eu penso que como introdução foi extraordinário desta uma ideia geral de tudo aquilo que vamos falar ao longo deste próximo ano em um momento houve aqui alguns cortes porque a internet está um bocadinho instável mas é o que se falou pronto houve momentos em que se perdeu o que estavas a dizer não há maneira de recuperar isso de qualquer maneira 99% da conversa ficou chega chega e acho que para ponto de partida não podia ser melhor desejo-te um bom ano que corra tudo bem e a ti também e a todos os nossos futuros interlocutores e a todos os nossos que isto seja realmente um projeto muito interessante e que tenhamos muitos é um projeto de reflexão em comum não dogmático muito obrigado e boas entradas fica bem boas entradas também já reparou quando circula pela cidade que a cidade está cheia de códigos por todos os lados mas caso nunca encontrei ninguém que tivesse reparado nisso que encontre esses códigos desde igrejas do século XVI ou do século XIX ou em conventes antigos fachadas de casas na cidade a portões a barandas a azulejos a roupas a quadros de pintores bem conhecidos e que encontra isso se for investigar desde a pré-história mais antiga ou nas tribos da Amazónia ou de alguma maneira em todo o mundo já reparou venha daí comigo até Alcácebas ao passo dos Henriques e à igreja da senhora da Conceção lhe está anexa estamos no horto exterior carregado simples como pode ver no chão ou nas paredes ou entremos na SACSTI são símbolos diferentes e novamente temos um código com losangos com círculos com losangos dentro de círculos um código de cores também que não vou falar dele mas que vai aparecer em baixo se reparar novamente como uma oposição entre losangos de cores diferentes entremos na igreja está à espera de ver nossas senhoras e altars com santos não está não vê vê lá em cima não Jeová mas o sol e à volta toda uma quantidade enorme de símbolos da gravidez da deusa da gravidez feminina da Conceição o mesmo no portal da Sede Aveiro ou no altar maior da igreja de São Sebastião em Setúbal deixamos à cidade os mesmos sinais os mesmos símbolos nas paredes nas portas nos azulejos a existência no losango um losango pode ter uma estrela uma flor um ponto ou até um losango mais pequeno com códigos de cores a existência é óbvia no losango o código pode ser o branco e o preto que é um código geral ou uma versão mais moderna e finalmente por oposição um símbolo fálico a mesma coisa na calçada portuguesa a posição entre o preto e o branco entre o quadrado e o losango os losangos que podem ter estrelas ao centro ou pontos ou flores ou versões mais estilizadas ou assumindo a forma do círculo ou da flor com o ponto ao meio visto que o ponto ao meio é que interessa aqui sendo o losango o contentor da flor e aqui tem a espiral a onda e a oposição entre dois símbolos fálicos agora entramos no espaço fálico do quadrado o quadrado contém o feminino mais próximo do corpo encontramos em almofadas em camisolas em fatos a mesma existência no losango com códigos de cores ou losango dentro do losango ou losango com a fenda ao meio ou formas entre o preto e o branco com códigos de cores ou num saco de senhor há oposição entre os dois códigos o feminino e o masculino como aqui também o feminino em losangos pretos e o masculino ao meio ou no equipamento das casas ou em roupas que tem os dois códigos o losango com o ponto ao meio e a linha quebrada que é masculina ou em equipamento feminino adereços ou em camisolas de homens que podem ter os dois códigos claramente ou na máscara da epidemia deste cantor ou num cão na almofada de um cão ou nos harmónios na na música lusitana no instrumento mais lusitano ou agora em código explícito temos os emblemas da necessidade portuguesa ou os códigos de Mértola das decedeiras de Mértola e são claros os códigos o losango é o feminino aqui tem Nadir Afonso num enorme quadro dos anos 50 ou Vítor Willig o marido de Paula Rigo com um código festal à esquerda e um código geométrico à direita ou os poliurotantes de João Vieira dos anos 70 ou figuras mais tardias do próprio João Vieira já no século 20 ou as paredes de cargaleiro no metro de Lisboa na estação com configurações misturadas com unidades simples aqui no formato da ampulheta solar em X veremos o significado mais tarde ou contraponto os códigos visuais com os códigos literários as letras algo de mais antigo visual algo mais moderno verbal mas isto não é só Portugal isto é um mundo podemos ir para o Irão para a África um túmulo um caixão para os dogons e veja a oposição entre a cara dos homens e a cara das mulheres em formato de losango não em formato natural ou um vaso chinês ou um coxinho tailandês ou vamos até Bruxelas onde nos fazem-nos comunicar andemos agora para informações mais simples o mundo tribal da Amazónia os de Zana que chamam Rio de Leite ou que os brasileiros chamam o Rio Negro e o Rio de Leite tem uma menção materna bem clara encontramos um povo em pleno genocídio cultural promovido por católicos e por protestantes hoje em dia um terço dos Zanas são protestantes e há que recuperar o que perderam durante uma ou duas gerações e é isso que está a ser feito recuperação da sua própria mitologia dos seus rituais e da sua arte A mitologia o ritual ou a arte vem de uma única figura social o xamano ou pagé é ele que consumindo alucinogénios transmite os mitos é ele que ensina os desenhos é ele que lidera o ritual de iniciação dos rapazes o ritual é extremamente violento e implica do ponto de vista simbólico matar os filhos os filhos não aprendem a mitologia não aprendem os rituais com a velocidade que os pagés desejam do sofrimento entre pais e filhos nasce a arte estas são as imagens de sofrimento do filho ritualmente liquidado imagens de sofrimento o pai diz a mitologia fez as flautas sagradas com os ossos das pernas do filho que matou o divino nasce do sofrimento das crianças mas também das mães das crianças como veremos do sofrimento do sofrimento passamos ao sofrimento das mulheres mulheres que no início dos tempos tinham tido uma vida gloriosa junto do pai e dos irmãos e que agora se veem despojadas do símbolo que são as flautas sagradas as velhas sabem que tudo isto está inscrito nos petroglifos nas rochas do rio mas o código destas rochas antigas está perdido exceto ao saber-se que lá se conta ainda a história do incesto primordial da conciliação entre pai irmãos e irmãs tudo isto vem do pagé quando ele consome alucinogénios o capi ou o ayahuasca no fundo a religião é uma longa alucinação e os pagés guardam os instrumentos os rituais da iniciação dos rapazes e afirmam que tudo isto vem de abé o sol o pai ou o avô do universo com o qual só eles estão em contacto eles são os mediadores ou os intermediários mas ninguém está em contacto com Deus da dor e do conflito há reconciliação homem-mulher na dança se a música é o conflito a dança é a reconciliação é o amor é o erotismo é a fecundidade rachel lomatov antropólogo descobriu que os desanas tinham códigos claros nas paredes das casas uma vintena de desenhos e isolou alguns deles mais claramente ligados ao corpo feminino ao corpo masculino e à relação entre homem e mulher algo que tem a ver com os cultos da fecundidade que vem da pré-história mais profunda destas mães com mais de 40 a 50 mil anos que só muito mais tarde há poucos milhares de anos passaram a ter símbolos fálicos que antes não existiam se eu fosse cientista o que é que eu fazia? criava um instrumento de pesquisa 10 signos da Amazónia 10 procurados em Lisboa durante 3 anos e testava 150 pessoas e o que é que elas me disseram? que elas achavam que tanto os símbolos da Amazónia que nunca tinham visto como os de Lisboa que não tinham sido ensinados a conhecer tinham imenso sentido havia uma enorme concordância até 90% sobre que estas figuras eram dotadas de sentido como se não é ensinado na faculdade e são símbolos tanto de Lisboa como dos Tocanos e a diferença de reconhecimento não é muito grande 83% para 69% em média mas não só há uma enorme atribuição de sentido como estas pessoas produziram perfis de sentido para cada uma das imagens bem diferenciados e cuja diferença não pode ser atribuída ao acaso de tudo isto como sempre o humor simplifica e diz a verdade por um lado a natureza ou as mulheres por outro lado a cultura e a negação delas esta pesquisa esta pesquisa é mais uma demonstração da universalidade do inconsciente integrado por estes e por outros códigos simbólicos recalcados pelo dogmatismo racionalista dominante a dominação filosófica centrada explicitamente com Aristóteles na dominação masculina impede a superação do esclarecimento disciplinar e bloqueia a emergência científica de uma teoria geral da ação humana iniciada por Freud e continuada por outros uma teoria integrativa que vá da neurologia à ciência política e a análise das produções culturais de todos os tempos que vá Obrigado.